E aí pessoal, tudo em Sigma? Vamos falar hoje aqui de excelentes e boas razões para você adquirir uma Blackmagic Pocket Cinema 4K. Do meu ponto de vista, o melhor lançamento da Blackmagic desde a câmera, da Cinema Câmera de uns seis anos. É que a Cinema Câmera tinha um design talvez um pouco estranho, assim, né? Essa aqui, 4K, suplantou assim, melhorou em muito, tá? Começar, primeira grande característica, primeiro grande ponto positivo, o valor. 1.300 dólares, inimaginável uma câmera gravando aí em 4K por este valor. Ainda vem uma licença do Resolve, do Da Vinci Resolve. Sensor, um sensor full size de 4 terços de polegada, tá? Um sensor, sensor grande, sensor grande, sensor nítido, com todas as resoluções 4K Ultra HD, 4K, as resoluções 4K DCI. Essa é a gracinha aqui, ó. Corpo, fibra de carbono, bem robusto, bocal MFT, mas que você pode aí com engate rápido aí com o adaptador, que nem eu estou aqui com o Metabones de MFT para EF, com uma lente EF. Tem uma empunhadora muito legal, tá? Diferentemente da Blackmagic Cinema Câmera, que era quadradona, né? Essa aqui está com o design perfeito. Menus. O display aqui, 5 polegadas, é muito legal, muito bacana. E o touch é muito bacana, ou seja, o acesso aos menus é um acesso fácil. Os menus são simples de entender e de manusear. Então, a Blackmagic, mais uma vez, acertou em cheio, né? É isso. Bom, grava, ela vai gravar em 10 bits ProRes, em RAW, gravando ainda, você pode escolher entre cartões CFest ou cartões SDHC. Claro, se você for gravar em 4K, vai precisar do CFest. Também, uma coisa muito importante, também trabalha com HD externo, USB-C. Poxa, fantástica a ideia, né? A despeito do valor, né? Talvez não vá atender em cheio a todos os nichos de mercado, a todos os produtores. Foi pensado em cinema, para um nicho bem específico. Mas, olha, com um gimbal, com alguns acessórios, você faz um investimento muito baixo e sai produzindo, gravando em 4K. Isso é de se pensar. Vamos falar agora, nem tudo é festa, né? Vamos falar agora de algumas coisinhas que eu não curti, particularmente. Não tem, não gosto de falar que um produto não tem, mas, de fato, há uma ausência aqui de um Face Tracking Autofocus. O single shot autofocus, do meu ponto de vista, ele é um pouco lento, um pouquinho lento, né? Precisaria melhorar um pouco. A autonomia de bateria não é grande. Então, se você for para uma externa sem utilização de AC, minha sugestão, umas bateriazinhas extras aí, tá? Vamos com umas 4 bateriazinhas para não ter nenhum inconveniente. Ou, de repente, faça uma adaptação aí, para uma bateria externa maior, também é bem possível de se fazer isso. Outra coisa que eu não gostei muito, ela vai acabando a bateria, vai acabando a bateria, vai acabando a bateria e ela não te avisa quando a bateria vai acabar. De repente, acaba. Então, atenção a esse detalhe. Enfim, do meu ponto de vista, Black Magic, ela tem, assim, o dom de criar produtos bons e para nichos de mercado bem focados, vamos dizer assim, bem específicos. Isso aqui é para o pessoal de cinema, mas que pode sim ser utilizado para mais e para outras aplicações, especialmente aí em termos de considerar valor. Para você aí, que faz cinema de guerrilha, por exemplo, Black Magic Pocket Cinema 4K.